Eu quero falar com você que está em casa agora, de mais um caso de feminicídio. Tudo isso aqui em São Paulo. E dessa vez eu vou para a zona leste da capital, porque uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro de casa, depois de ser violentamente agredida pelo companheiro. Agora o motivo ainda está sendo investigado pela polícia. São casos que podem legendar para todo o Brasil? São casos que vão chegando para nós. E nesse momento, muitas famílias, muitas pessoas que acompanham o nosso programa diariamente, nesse feriado, estão em casa, né? Poxa, eu estou tendo a oportunidade às vezes de assistir o Marcão pela primeira vez, ou não. Eu estava trabalhando, agora com esse novo horário do Marcão ficou difícil, mas agora com a feriado eu vou assistir. Eu fico muito feliz, de coração. Muito feliz mesmo. E peço a oportunidade para vocês de me conhecendo aos poucos e conhecendo o meu trabalho. Pedir para todos vocês que, se possível, fiquem comigo até uma da tarde, porque tem muita coisa acontecendo. Está tendo muitas coisas no Brasil nesse momento, nós temos muitas equipes das ruas, nós temos muitas equipes no Brasil inteiro, porque o SBT é a maior emissora do Brasil. Então, a todo momento, as informações vão chegando. E algumas dessas informações, como vocês já me conhecem, sabem que o Marcão não é ator, e muito menos eu estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Eu falo com o meu coração. E eu só falo o que você gostaria de falar e não de ouvir. E por isso que eu acho que nós temos uma sintonia divina e em todos os sentidos. Eu quero que você preste muita atenção nessa reportagem que eu vou colocar agora na tela. Xará, melhor do Brasil. Chapa e pau na máquina. Vamos lá. Angélica Gomes da Silva, de 31 anos, morava no bairro Sapopemba. A polícia militar foi chamada por vizinhos. Quando as equipes entraram na casa, encontraram a vítima já sem vida, com vários golpes de faca. Uma testemunha disse aos policiais que ela e o marido, José Carlos de Lima, de 40 anos, discutiam com frequência, inclusive com agressões. Ele já teitou, deu uma farcada nela, pegou na mão dela, agredia muito ela, falava que ia matar ela. A gente falava para ela sair fora, né? Que isso não é vida para nenhuma mulher, né? Ninguém merece passar por isso, né? Angélica era comerciante e ainda de acordo com amigos próximos, tinha uma medida protetiva contra o companheiro que não estaria respeitando a determinação da justiça. Ela é uma pessoa que era bem alegre, bem para frente. O único problema mesmo era esse marido dela, né? Que por diversas vezes eles brigavam, né? Ele não tinha... assim, era muito ciumento e não queria nada com nada, né? Essa semana ela fez uma medida protetiva, né? Para poder tirar ele de casa, porque ele não saia de dentro de casa. Ele não queria separar. O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica. Investigadores devem pedir imagens de circuitos de monitoramento de imóveis próximos ao local do crime para tentar localizar o suspeito. O homem fugiu do local, levando o filho dele com a vítima, uma criança de colo. Angélica deixa dois filhos. Quem convivia com ela e com o marido conta que o homem sempre foi muito reservado e pouco sociável. Muito triste, né? Porque a gente conhece a pessoa e vê uma situação dessa, né? Não poderia chegar nesse ponto, né? É o que a gente se chateia, porque temos filha também, né? E a gente tem esposa também, então acaba acontecendo que a gente não quer que isso venha acontecer com os nossos também. Vem!